Bom dia meus amigos, minhas amigas, espero encontrá-los todos bem. Hoje trago para vocês mais uma maravilhosa receita. Hoje eu preparei o macarrão do Tik Tok. Sabe o que aconteceu? Hum, gente, ficou maravilhoso. Gente, nunca fiz um macarrão tão saboroso como esse. É bom demais, tá? Eu fiz do jeito que eu aprendi, né? Do jeito que eu vi os vídeos por aí, tá? Eu fiz. Vou mostrar para vocês e tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? E os ingredientes para o nosso macarrão Tik Tok são... Eu tenho aqui 720 gramas de tomatinho cereja. Tenho aqui 240 gramas de queijo tipo briê. Aqui eu tenho 180 gramas de queijo tipo gorgonzola. Aqui eu tenho 140 gramas de catupiry. Vou usar também aqui pimenta do reino, orégano, sal. Aqui eu tenho manjericão, azeite e 500 gramas de massa tipo farfalha aqui, né? Então são esses os nossos ingredientes. Vamos lá? Então agora vamos começar aqui, né? Eu vou colocar aqui o azeite. Eu nunca fiz essa massa, tá? Mas eu assisti os vídeos, né? No Tik Tok. Então... Olha, foi bastante azeite aqui, né? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de orégano. Pimenta do reino. Agora, vou dar uma mexidinha aqui. Já pus as folhas de manjericão, né? Depois eu coloco mais em cima, depois pra finalizar, tá? Vou pôr um pouquinho aqui só pra assar junto e saborizar aqui. Isso agora, vou colocar o queijo, tá? Eu cortei em partes assim pra ficar mais fácil pra derreter, tá? Eu acho que fica mais dividido, né? Isso. Assim. Olha que delícia. Realmente, não tem como ficar ruim, né? Agora eu vou deixar ele no forno. Mais ou menos 40, 50 minutos, tá? Meu forno já está pré-aquecendo, já. Tá? E aí, quando ele estiver assado, eu volto pra passar pra vocês, tá? Aí já vou também pôr pra cozinhar a massa. Então, daqui a pouco eu volto. Voltei, tá? Então, eu deixei no forno por 45 minutos, tá bom? Derreteu aqui o queijo. Agora a gente mistura aqui o molho, né? Que delícia. Já vou tirar minha massa, que está terminando de cozinhar. Gente, isso aqui fica um perfume, um aroma maravilhoso, viu? Misturei o queijo, então agora eu vou pegar a massa, tá? Já volto. Voltei. Então, agora eu vou colocar aqui a massa, tá? Eu fiz com essa massa, tá? Mas você pode fazer com a massa que você quiser, tá? O pene, o parafuso, tá bom? Misturei bem, tá? Então, agora eu vou finalizar aqui. Vou colocar aqui umas folhinhas de manjericão. Olha que lindo. Maravilha. Então, é isso. Ficou pronto. Então, agora eu vou tirar a foto e já volto a mostrar pra vocês. E ficou pronto a nossa massa TikTok. Gente, olha que maravilha que fica. Imagine o aroma que está aqui. Meu Deus do céu. É muito bom, tá? Não tem como ficar ruim com esses ingredientes, né? Então, se você gostou dessa receita, eu peço que dê o seu like. E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva. Até a próxima receita. Tchau.